O programa passado acabou quase na bobeira de uma bomba miúda, hein? Uma bomba miúda é um artefato explosivo, um miúdo que explode. O problema da bomba miúda é que você tem um grande risco de morrer explodido pela sua própria bomba. Miúda. No programa passado aconteceu isso. Eu e o vice-consulto estavam os próximos à bomba miúda, ela explodiu e todos nós dois fomos lançados para dentro de nós mesmos, num medo. Porque ninguém quer ser lançado para dentro de si mesmo. Está começando o último programa do mundo. É por isso que você ouve música no metrô, você joga videogame em casa, fica conversando sem parar, falando igual filha da puta, porque você não aguenta o silêncio. Porque o silêncio revela o som do seu próprio pensamento e isso é insuportável. É pesado, você não aguenta. Você está me ouvindo agora em casa e está achando que eu estou brincando, mas eu estou falando sério. Eu sei que você não aguenta. E é lamentável. Isso merece uma celebração. Vamos dançar! Que porra de música é essa, filha da puta? Assim, agora é a hora do momento Dom Pedro de Orleans e Bragança do nosso programa, que é o momento onde a gente liga para alguém da família real. Alô, eu gostaria de falar com o Dom Pedro de Orleans e Bragança. Não, eu sei que você que me ligou, mas ainda assim eu quero falar com o Dom Pedro de Orleans e Bragança. Não, o fato de você ter me ligado não anula eu querer falar com quem eu quero falar, eu quero falar com quem eu quiser falar. Se eu vou conseguir falar é outra história, mas eu quero falar com o Dom Pedro de Orleans e Bragança. Mas quem está falando? Quem é você? Qual é a sua ligação com o Império? Por que vocês têm um nome gigante? Você foi para a rua protestar? O que você faz de noite? Que cartaz que você escreveu na rua? Então, olha, eu não sei você, mas eu sou o tipo de cara que eu não admito esse tipo de... Então. Afaste de mim esse cálice. O brasileiro trocou seu status no Facebook de deitado eternamente em berço esplêndido para verás que um filho teu não foge à luta. Você gosta de saber da vida dos outros? É claro que você gosta de saber da vida dos outros. Então, quem melhor para falar do que a pessoa que filma? A pessoa que tem por profissão fazer com que você veja na sua casa o que acontece aqui. Ele que começa com C e termina com Rebelo. Cerebelo, pode entrar Cerebelo. Mais um lendário câmera da MTV, beleza? Tudo bem? Tudo bom. Mas tudo bem, com certeza tudo bem. Está indo, né? Está indo. Então não está tão bem assim, né? É, podia ser melhor, né? Sempre pode ser melhor. Mas podia ser pior também ou não? Não, pior não. Está bom assim. Pior não, né? Já está tudo acabado, né? Quase, né? Praticamente. Não. E como é que... Não? Sim. Momento fofoca! Vai lá, mano! Eu ia até elaborar umas perguntas, mas fica à vontade. Fala o que o seu coração quer mandar. Não, falar sobre o quê? Sobre tudo o que você quer falar. Ah, cara, não quer falar nada, não. Quer falar nada, não? Como é que é, nesses quantos anos de MTV? Desde 95? Desde 95. 19. Então, 19. Alguém fez a conta aí lá de fora. E como é que é... É ruim trabalhar de câmera na MTV ou é bom? Cara, vou te falar. Um dos melhores lugares que eu já trabalhei. Melhores lugares? Por quê? Ah, eu acho que pela amizade que você conquista aqui. Todo mundo. Todo mundo? Todo mundo que trabalhou aqui, cara. Nenhuma inimizade? Nenhuma. Nenhum momento de desconforto? Desconforto, não. Incrível que pareça, não. Como é que era fazer o verão lá, a sua hora MTV? Ah, aquilo era do caramba. Era do caramba? Era legal pra caramba, bicho. É? Porque lá era, ó... Era férias nossas. Fala alguma coisa engraçada aí. Ah, gente, que é um pouco... É, fala uma coisa que... Inusitada, que aconteceu. Momento fofoca. Momento... Coluna social. Eu quero alguma coisa que tenha acontecido que as pessoas vão ver em casa e vão pensar Nossa, eu não sabia o que isso tinha acontecido. Que até agora... Já pegou alguém na MTV? Não. Comeu alguém? Não? Não, peguei nada. Sou fraquinho pra cacete. É. Mas, pelo menos, ninguém te comeu também, isso? Não, não, não. Não, aqui não. É, então, tá bom, né? Tá no lucro, né? É. Às vezes, quando eu saio, eu penso, pô, saio e não comer ninguém, mas ninguém comeu também. Então, de uma certa forma, tem que ver pro lado bom, né? Tem que ver o lado cheio do copo. Se eu tivesse que casar com alguém da MTV, desses anos todos que você trabalhou aqui, quem seria? Com todo respeito, assim, só. Com todo respeito? Ah, minha mulher vai me matar, cara. Não. Vamos, vamos... Se, é uma coisa hipotética. Vamos dizer que se você não fosse casado... Ah, parlatório, né, bicho? Parlatório? É. Sabrina? É, sabrininha. E se eu tivesse... Grande figura. E quem seria a sua amante se você fosse casado com a Sabrina parlatório? Daqui da TV? É. Pô, agora você me pegou, deixa eu ver aqui. É... Puta amante, cara. Pessoa se parava... Marimun. 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 Aí você teria que ficar administrando ali, Sabrina parlatório e Marimun. É. Será que seria complicado? Daria a conta? Falando conta no sentido da dor de cabeça. Da mesma empresa? É. A senhora da dor de cabeça, né, bicho? É, complicado, né? E se você tivesse que escolher alguém do sexo masculino pra dormir, só dormir junto com você, conchinha? Conchinha? Ninguém é, rapaz. Não, você tem que escolher alguém. O cara tá com a arma na sua cabeça e falou, não, escolhe alguém agora. Ah, vai dele. Você ia fugir. Ah, fugir fácil. Fugir com a Marimun e a Sabrina parlatório. E se fosse pra essa pessoa te ver tomando banho? Só olhar, a pessoa não ia fazer nada. Puta, homem, cara. É, mas eu quero te colocar numa situação... Ah, essa pergunta passa, passa, né? O cara ia só olhar. Ele ia olhar assim e ia sair fora. Você ia se arrepender? É, você que tem que escolher a pessoa. Ah, não ia escolher, cara. Mulher, então. É do elenco? É, pô, cara, mulher... Porra, cara. Mulher podia ser... Aí podia ficar olhando bastante, não ia ter problema nenhum. Mas quem seria? Só pra olhar. Cara, podia ser a Scarelli, né? Scarelli, só ia olhar e sair fora. Vou dar uma olhadinha. Acho que ela ia voltar, cara. Você acha que ela ia voltar? Ia voltar. Ela ia olhar de duas vezes e falava... Ia voltar. E dormir, dormir de conchinha. Quem que você escolheria? Ué, mulher. Mulher? Tinha outra das antigas que faz tempo ver, viu? Ela tinha uma tal de Tatiana aqui, que era bacana. Tatiana? Ela fazia o... Ela fazia o programa de sexo, cara. Fazia o programa de sexo? É, a Tatiana... Ela tinha um dragão nas costas, era coisa mais linda. Ah, eu lembro, né? É Tatiana? É Tatiana mesmo? É. E ela seria... Uma loira, bela mulher, bonita. Ela seria pra dormir de conchinha. Conchinha, cara de bacana. Conchinha maneira. Quiz Show! Doce de abóbora ou Sabrina Parlatore? Sabrina Parlatore. Doce de abóbora ou doce de manga? Doce de abóbora. Doce de abóbora ou pizza? Doce de abóbora. Doce de abóbora ou pegar fogo na sua perna? Doce de abóbora. Doce de abóbora ou holocausto nuclear? O quê? Holocausto nuclear. Doce de abóbora. Doce de abóbora ou Segunda Guerra Mundial? Doce de abóbora. Doce de abóbora ou fazer sexo com o casé? Doce de abóbora. Doce de abóbora ou fazer sexo com o casé e comer um doce de abóbora? Só o doce de abóbora. Hã? Só o doce. Ah, tá. Fim do Cui Show! O que você está pensando agora? Estou pensando em que hora vai acabar essas perguntas aí. Mas por que você está pensando isso? Vamos aí, vamos desenvolver, cara. Opa! É, opa, obrigado por esse cônsul. É... você sabe como é que mede o Ibope, não? Isso aqui é o Ibope. Eu tenho uma ideia. Você tem ideia? Qual a ideia? Como é que você acha? Como é que você acha? Tem duas hipóteses. Uma, o pessoal liga para saber quem está assistindo. E outra história diz que tem um aparelho na TV que fala... É isso. Não sei. Tem um aparelhinho... Um chipzinho, alguma coisa assim. Tem um aparelhinho que eles colocam na casa de várias pessoas. 90% em São Paulo. Desculpa, Brasil. Não, eles colocam na casa, não foi na TV. Na TV da pessoa, na casa dela. Sim. E aí eles medem o que... Esse aparelho registra nos canais que a pessoa assiste. E... Aí depois chega esse resultado desse Ibope. Então você de casa, você que tem esse aparelhinho conectado na sua televisão. Continua com a gente aqui na MTV. Se você não tem esse aparelhinho, foda-se, assiste qualquer merda que você quiser. Mas só vendo aqui o nosso Ibope... Jorge Cajuru está na nossa frente. Não, na verdade... Não tem nenhuma pessoa assistindo o nosso programa. Ninguém. Vocês estão tanto... Não, eu estou assistindo, cara. Não, você não está assistindo todo mundo. Você não tem a maquininha na sua casa, você está foda-se. Não, eu estou assistindo. Não tem ninguém a assistir. Não, vamos ter que cortar uns gastos aqui, Cerebelo. É gravado. Estou assistindo. Não, não. Calma aí. Corta o entrevistado. Acabou. Vamos cancelar isso. Está dando muito custo, mas tem que pagar a sua própria passagem para ir para casa. Cancela o extintor. Não tem verba para extintor. Se não tem Ibope, não tem verba para porra nenhuma. Não tem verba para segurança, não. Ó, foi encontrado um novo bicho aí. Atenção, mundo. Acabou de chegar a informação aqui nos nossos estúdios. Foi encontrado agora há pouco um novo bicho que já foi batizado pelos cientistas de bacalhau vegetal, que segundo consta no release divulgado pela imprensa, é um bicho do reino mineral aéreo com três asas. Veja bem, uma para cada direção e uma pata para trás. Ele não voa para o norte, ok? Mas é azul, brilha de manhã, especialmente quando não precisa, e faz um barulhinho de noite quando dorme junto com seu parceiro. Quando ele dorme sozinho, ele grita. O bacalhau vegetal se alimenta de pequenos problemas e defeca doce de abóbora. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Caralho, teu frango me morto, mano! Caralho, teu frango me morto, 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 teu fr Clóvis, Clóvis, oi, alô, ei, tem alguém aí? Você que é o Clóvis? Você sabe onde é que está o Clóvis? Escuro aí, estão gravando no escuro aí agora? Porque ninguém pode saber o que a gente está fazendo, está procurando uma fita que ninguém pode saber. Fita crepe? Não, do Bruno De Lucas. Bruno De Lucas? Mas cadê o cães, Clóvis? O Clóvis, cara, o Clóvis está de folga hoje. Não é Clóvis, não veio hoje, cara. Por que ele não veio? Ele chegou na portaria, estava fechado o prédio, ele estranhou, votou, achou que perdeu a chave. Será que é esse o motivo mesmo? Eu acho que sim, espero que ele vote, viu? O Clóvis e mais muita gente que veio à porta fechada, votou. Ah, o Clóvis não trabalha mais aqui, isso que você está querendo dizer? O Clóvis e os amigos deles também não trabalham aqui, não. Muito conveniente. As pessoas que sabem demais foram demitidas. As pessoas que têm informação são descartadas. O Clóvis e os amigos deles também estão descartadas.